Parece que podem apanhar o Marco hoje. Isto é a oportunidade perfeita de apanhar o Marco. Se o Marco for esse encontro, nós vamos apanhá-lo. A captura de Marco pode estar por horas. Lá embaixo tenho dois colegas à paisana. Marco não tem como escapar daqui. Mas não é só a polícia que é a parte interessada. Está tudo planeado, Álvaro. Vais ter direto à tua vingança. Ele. Avancem, já. Rápido.